Vamos lá, Sassim! Caos apetado, porta louca A camisa é tardar Meu chapéu americano Meu cavalo em manga larga Camionete em paixada Os são lindas no doce Olha a Júnia em novo É a Espanha, morre dos galhados E da idade, uma polícia Cavalcada em forró Até amanhã, esse dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou dançado E você se apaixonar Eu vou ligar Tchau, ligar! É que você é cowboy O jeito é envolvente O beijão mais gostoso O sistema é diferente É que você é cowboy A pegada é mais crente A mulher de não gostar Ela é doida 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 E bora paliscar Eu vou ligar Eu vou ligar ali A nova sensação do amor Deus, a peita A camisa é terra Meu chapéu americano Meu cavalo em manga E a garganta é que vai baixar O som e ganhos Olha a dona em novo Deus, é a moda dos galhados E gostar do marculim A bancada e forró Até banho se perdia E você se apaixonar Eu vou ligar Tchau, ligar! É que você é cowboy Tentei envolver O beijão mais gostoso Se me enverir É que você é cowboy É que você é cowboy A pegada é mais crente A mulher de não gostar Ela é doida É doida É que você é cowboy O jeito é envolver O beijão mais gostoso Se me enverir É que você é cowboy A pegada é mais crente A mulher de não gostar Ela é doida Ela é doida Ela é doente